Pessoal, skip lagging é quando você compra passagem para um lugar com uma escala e desce na escala. Ou seja, você não faz o trecho final da viagem de conexão. Isso, por incrível que pareça, costuma ter vantagem. Você consegue preço mais barato dessa forma do que comprando a passagem para aquele seu destino diretamente. Só que as empresas aéreas não gostam disso. Por que será que elas não gostam? Afinal, você está viajando uma perna a menos da viagem, menos peso no avião, menos combustível que vai gastar. Por que elas não gostam? Vamos explicar isso para você. Essa notícia foi sugerida por jovem sojado que crê em youtubers, então, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E uma outra coisa importante que a gente vai falar sobre isso daqui. É contra a lei? É um ilícito civil ou criminal? Não, não é. Fere a ética libertária? Depende do contrato. Vamos entender esse assunto. Primeira coisa, o que é skip lagging? Por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu quero visitar Salvador. Aí eu procuro as passagens lá, tem um monte de passagem Rio-Salvador, coisa e tal, posso escolher a mais barata. Mas, de repente, a passagem Rio-São Luís do Maranhão via Salvador, com conexão em Salvador, está mais barata que a viagem Rio-Salvador. Isso é muito mais comum do que parece. Por quê? Porque as empresas aéreas têm um algoritmo lá de limitação de número de voos e coisa e tal, e os voos menos procurados acabam tendo o valor mais baixo. E, no final das contas, eu consigo, às vezes, uma passagem Rio-São Luís, com escala em Salvador, mais barata do que a passagem Rio-Salvador. E aí, o que eu faço? Eu entro no avião, compro essa passagem para São Luís, eu entro no avião, e como esse avião desceu, parou em Salvador, quando o pessoal desceu lá em Salvador, eu desço também, pronto, vou embora. E aí, acabou, né? Aí você para para pensar, poxa, primeiro, por que é mais barato essa passagem mais longa do que a passagem mais curta? Como eu falei, é o algoritmo desses sites das empresas aéreas que definem o preço de acordo com a ocupação e o destino, e a busca de cada destino. Então, muitas vezes, um destino mais distante, um destino menos procurado, ele acaba tendo menos busca, evidentemente, e daí você consegue um preço melhor. Não é sempre, lógico, né? Não estou dizendo que isso aconteça todas as vezes. Eu estou dizendo que é uma forma a mais de você procurar coisa. Tem até sites que permitem você fazer exatamente essa busca. Busca por skip lagging. Você quer ir do ponto A ao ponto B, e aí ele faz uma busca para você de todos os voos que fazem escala no ponto B e vão para um terceiro lugar que não interessa, para ver se tem algum preço mais barato do que a perna só para a cidade que você quer ir, né? Então, isso é o skip lagging. É muito comum, o pessoal tem feito muito isso e consegue, às vezes, promoções muito grandes. O cara conta aqui alguns exemplos aqui, de ir para São Paulo, para São Luís do Maranhão, com conexão em Fortaleza, e aí ele sai e desembarca em Fortaleza. Costuma ser mais barato do que ir direto para Fortaleza. Às vezes, você tem até a vantagem de ter menos escalas. Quando você vai, por exemplo, para uma cidade mais afastada, né? Sei lá, para Rio Branco, no Acre, né? Você compra para Manaus via Rio Branco, e às vezes, para Rio Branco mesmo, tem uma escala no meio do caminho. Mas se você comprar para Manaus, a escala já é em Rio Branco. Então, para você que vai fazer o skip lagging, virou um voo direto, né? Então, tem vários exemplos desse daí, e tem, inclusive, sites que fazem esse tipo de avaliação. Ele dá alguns exemplos aqui, ó. Fortaleza, Guarulhos, dia 3 de janeiro. O preço mais barato que ele encontrou foi de R$ 1.313,00 em voo direto. E quanto seria? Aqui, é de Fortaleza para Guarulhos. Agora, um voo Fortaleza-Curitiba, pela mesma empresa, com conexão em Guarulhos, custa R$ 820,00. Ou seja, você pagaria R$ 1.313,00 num voo direto de Fortaleza para Guarulhos. Mas se você for num voo de Fortaleza para Curitiba, com escala em Guarulhos, é só R$ 820,00. É mais barato. Mas se você chegar em São Paulo, chegou em Guarulhos, você desce junto com o pessoal. Qual o único porém que você tem nesse aspecto aqui? Você não pode despachar bagagem, né? Porque você sabe que a bagagem é despachada para o seu destino final. Então, se você for despachar bagagem, você não pode usar isso daqui. Mas, muitas vezes, você está viajando, você leva só aquela malinha com a coisa para botar lá em cima. E aí, você não precisa despachar nada. Então, é possível que isso não te afete. Então, você não pode despachar bagagem. Mas dá para conseguir uma economia boa nesse negócio de skip lagging, né? E como eu falei para vocês, tem também sites especializados aqui. Plataformas especializadas em skip lagging. E, inclusive, essa página foi processada pela United Airlines lá nos Estados Unidos. Porque, lógico, eles fazem isso no mundo todo. Esses algoritmos são os mesmos no mundo todo. Mas aí, a grande questão que fica é, por que a companhia aérea vê isso como prejuízo? Porque, para para pensar. Ok, o algoritmo dela diminui o preço de acordo com a busca daquela rota e coisa e tal. Mas o fato de você não ter viajado uma rota significa menos custo para a empresa aérea, né? Uma viagem de avião, em última análise, o custo ali é o combustível, né? O combustível é muito caro no avião. E cada quilo de passageiro que tem lá em cima, você tem que botar combustível suficiente para levar isso pessoal. Se a pessoa não embarcou, vai sobrar combustível quando o avião chegar lá no destino. Opa, lucro para a empresa aérea, né? Não, sabe qual é o problema? O problema é que esses algoritmos todos partem do princípio que se você foi até algum lugar, você tem que voltar deste lugar. Então, ou seja, isso é um truquezinho que as empresas usam muito de baratear uma perna da viagem, a ida, por exemplo, e encarecer a volta. Então, ela baixa o preço. Vamos pegar o meu exemplo que eu coloquei aqui no início, né? Eu sou daqui do Rio, quero ir para Salvador e comprei uma passagem até São Luís, né? Com escala em Salvador. Então, quando eu comprei essa passagem, ela estava barata. Mas qual que é a jogada da empresa? Ela barateou porque ela sabe que a volta, a perna de volta de São Luís para o Rio de Janeiro, via Salvador, vai estar mais cara. Então, eu vou acabar pagando essa diferença de uma perna mais barata na outra perna da viagem, né? Só que ela não vai ter esse lucro. Por quê? Porque eu desci em Salvador, não estou em São Luís. Quando eu for comprar a passagem de volta, eu vou comprar a passagem de volta, sei lá, Salvador-Cuiabá ou Salvador-Belo Horizonte com escala no Rio. Enfim, sei lá qual vai ser a coisa. Eu vou fazer skip lag em outro sentido, né? Então, esse é que é o problema na hora, esse que dá o prejuízo para essas empresas. Justamente pelo fato de que esse algoritmo de barateamento de passagem leva em consideração o fato de que você vai ter que voltar daquela cidade. E se você não está indo para a cidade, você não está voltando da cidade. Então, isso acaba causando problema, né? Mas, como diz a própria reportagem aqui, eles falam que, no final das contas, isso não é ilegal, não tem nada de ilegal nisso daí. E do ponto de vista da ética libertária, dependeria do contrato da passagem, né? Se o contrato da passagem estabelecer que você é obrigado a ir até o final do voo, então, se você estiver saindo no meio do caminho, você está rompendo o contrato de passagem, né? É o que eu falo sempre, a ética libertária, as pessoas acham que o mundo libertário seria um mundo mais livre, que elas poderiam fazer mais coisas do que fazem hoje. E não, na verdade, são regras privadas. Você tem o mesmo número de regras que você tem hoje, talvez até mais regras, mais controles. Só que a diferença só é que essas regras são todas voluntárias. Quando você assina um contrato com uma empresa aérea, você não necessariamente está sendo forçado a usar aquela empresa. Se você não gosta daquele contrato, você compra outro contrato com outra empresa aérea. Não é uma lei obrigatória, não é uma lei coercitiva, é uma lei voluntária, porque você escolhe a empresa que você faz. Hoje, no nosso mundo, a gente tem um monte de leis coercitivas, que são feitas pelo Estado e que nem você nem a companhia aérea podem desobedecer. No mundo libertário, até teria alguma coisa, que é a ética libertária, que é o mínimo para você garantir a convivência humana pacífica. E isso é a ética libertária, o PNA, o princípio da não-agressão. Mas, além disso, o que você vai ter são regras privadas, determinadas pelas entidades com quem você faz negócio. Então, é isso aí, skip lag, ainda fica a dica aí para o pessoal que vai viajar agora em janeiro, que está planejando viagem para o carnaval do ano que vem, a dica está aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.